A intenção desse vídeo é ajudar quem já tem a JBL e quer saber se ela é ou não original e principalmente aquelas pessoas que sonham em ter uma JBL e fazem questão de comprar a original. Esse é o quadro, se liga aí do canal Desembaçando, então acompanha que tá bem legal. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Bassani e o vídeo de hoje é uma reciclagem sobre um vídeo que eu fiz da JBL antigo no meu outro canal, que lá eu falo quais as observações que você precisa ter pra saber se a JBL que você comprou ou você pretende comprar é original ou não. Eu vou passar aqui nesse vídeo 6 dicas infalíveis que vão ajudar você a diferenciar a original da pirata. Inclusive, na descrição do vídeo, também vou deixar discriminado por tempo referente a cada dúvida. Você clica lá, digamos, no minuto 1 é a dúvida sobre o peso. Clica lá e vai direto aqui no dúvida sobre o peso, beleza? Então como eu sei que o vídeo vai ser muito útil pra você que tá assistindo, se você for novo aqui no canal, já vou pedir pra você se inscrever e já deixar o seu like, deixando o seu like ajuda o YouTube a espalhar pra outras pessoas que também têm essas dúvidas com a JBL Pirata e JBL Original. Vamos às dicas. Primeira dica, o peso da sua caixinha. Se você entrar no site da JBL, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, digitar o modelo da caixinha que você procura, vai aparecer um manual descritivo lá e nenhum desses itens que tá aparecendo aparece o peso dela. Inclusive, eu já vou aproveitar também e deixar aqui na descrição o peso das principais caixinhas mais procuradas pra comprar. podendo ter uma variaçãozinha muito pequena de uma balança pra outra devido à calibração. Essa dica, na verdade, é muito boa pra quem já comprou, porque ninguém vai sair com uma balança embaixo do braço pra chegar na loja e falar assim, viu, colar que a sua JBL é aqui em cima, que eu quero pesar, ver quanto que dá aqui pra saber se é original. Segunda dica, o pareamento. As caixinhas originais se pareiam somente com caixinhas originais. É impossível você fazer pareamento com uma pirata e uma original. Elas não se encontram, elas não se conversam. Terceira dica, as saídas USB que tem nas caixinhas. Elas não servem pra fazer leitura de cartão USB. Elas só fazem carregamento de energia. Ou então, uma outra dica que muita gente não sabe, é que você pode plugar o cabo do seu carregador de celular aqui na saída USB da caixinha, ligar no seu celular e você consegue carregar a bateria do seu celular a partir da bateria armazenada aqui da caixinha. A única conexão externa diferente que a JBL aceita é a conexão auxiliar. Um pluguezinho P2, você pluga nela e aí sim você pode alimentar ela com música externa, mas somente através desse carro. A caixa original da JBL não vem com entrada pra cartão de memória stick, porque elas são feitas pra operar via Bluetooth. Ela não foi feita pra operar com ligação de pendrive, muito menos com cartão microSD. Quinta dica, as caixinhas originais da JBL vem com uma gravação do número de série bem nas costas. Inclusive, você pode pegar esse número de série, entrar no site da JBL, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, fazer o registro da sua caixinha lá e confirmar se ela é original ou não. Se tiver algum outro registro do mesmo número seu em outro país, significa que ou a sua ou a do rapaz é pirata. Ou você pode entrar em contato direto com a JBL aqui do Brasil, você pesquisa no Google JBL Brasil, vai te direcionar pro site deles, lá vai ter uma aba escrito Central de Atendimento. Você clica lá e aí vai aparecer telefone, vai aparecer e-mail deles, aí você envia as informações da sua caixinha, eles vão te responder dizendo se é original ou não, a partir do número de série que você informar. Sexta dica e última dica que eu acredito que é a dica crucial pra saber se ela é original ou não. O aplicativo JBL Connect, que é esse daqui ó, que tá aparecendo aqui na tela, tá vendo? Você baixa ele no seu celular, tem na App Store e tem na Play Store. Esse aplicativo se conecta somente com as caixas JBL originais, ele não se conecta com as caixas piratas. A gente sabe que a chinesa era tá bem à frente do nosso tempo. De repente, pra você comprar sua caixinha JBL, tire todas as suas dúvidas com o vendedor primeiro, ou então faz o seguinte, vai direto no site da JBL e compra deles lá, pra você ter certeza que vai vir uma JBL original. Eu tenho uma Charge 3 réplica, ela é segunda linha, uma pirata bem ruim mesmo, tem umas outras que são um pouco melhores, mas pra ser sincero, elas não conseguem dar a mesma qualidade da original. Muita gente fala que tem um som bom e tal, mas a gente sabe que não é assim. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você a saber se a sua JBL é original, ou então que tenha ajudado a você a comprar uma JBL original. E se eu conseguir fazer isso, eu peço pra você, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aqui, que é muito importante pro YouTube divulgar pra outras pessoas. Esse foi o quadro, se liga aí, do meu canal Desembaçando. Eu espero que você tenha gostado. Vou tentar postar pelo menos duas vezes por mês, às terça-feiras aqui no canal, esse tipo de vídeo. Então a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Vê se não embaça, desembaça. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.